Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje através do programa Aprender e Estudar em Casa. Hoje vamos começar a nossa aula de forma um pouco diferente. Trouxe algumas imagens para analisarmos, mas prestem bem atenção porque no final vocês têm a responsabilidade de dizer qual é o nosso mar de hoje. Então vamos às imagens. O que é que estão a ver na primeira imagem? Na primeira imagem temos sumo de laranja, muito bem. Na segunda imagem temos salada de fruta, exatamente. E na terceira imagem o que é que temos? Temos pão com queijo. Reparem bem nas palavras destacadas a cor vermelha. O que é que fazem nas expressões? Temos aqui o sumo de laranja. Vejam, se de não estivesse aqui, a expressão ficaria correta? Não, porque de está a estabelecer a ligação de sentido entre a palavra sumo e a palavra laranja. Também o mesmo acontece. Salada de fruta. Se estivesse somente salada fruta, faria sentido? Não. Então o de faz a ligação entre as duas palavras, estabelece uma relação de sentido entre as duas palavras. E aqui também temos pão com queijo. Se estivesse somente a palavra pão, queijo ficaria bem? Não. Então a palavra com estabelece uma relação de sentido entre pão e queijo. Conhecem estas palavras? Ouviram falar? Já ouviram falar? O que? Preposições, exatamente. É exatamente o nosso mar de hoje. Estão de parabéns. Como disseram bem, hoje vamos estudar as preposições e vamos ver quais são os objetivos desta aula. No final desta aula, o aluno deve ser capaz de identificar as principais preposições, diferenciar preposições simples das contraídas e saber utilizar as preposições de forma correta. Então, hoje vamos mostrar preposições simples e preposições contraídas que trabalharemos mais à frente. O que são preposições simples? São aquelas preposições que não sofrem alterações. Vamos ver o que são preposições. Preposições são palavras invariáveis que estabelecem uma relação de sentido entre as palavras e as palavras que ligam. Agora vamos ver o que são preposições simples. Preposições simples são aquelas que não sofrem alterações. Então vamos ver alguns exemplos de preposições simples. Temos a, ante, após, até, com, contra, de, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sobre, traz. Vimos somente estes exemplos, mas existem muito mais. Trouxe um pequeno texto para lermos e analisarmos. Então convido-vos a ler comigo. Ler é se aventurar entre as palavras. Estamos envolvidos num mundo repleto símbolos, imagens, códigos, textos e contextos que despertam a nossa curiosidade e imaginação. As diversidades de linguagens são indicadores fundamentais para as nossas crianças desde o momento que ingressam na escola. O aprimoramento da leitura, da escrita e da interpretação dos aspectos que são o fio condutor para o desenvolvimento e a evolução do ser humano no seu ingresso à vida adulta. Atualmente ouvimos falar muito a necessidade de os professores despertarem o prazer pela leitura e pela escrita nos alunos e, com isso, buscamos diversas maneiras de incentivar as crianças e jovens a perceberem a riqueza dessa habilidade. Então, trouxe o texto, como viram, o texto não está completo, então faltam algumas preposições. Então, no exercício que vamos fazer a seguir, vamos completar de modo que faça sentido. Agora, vamos fazer alguns exercícios que nos ajudam a compreender melhor o texto e as preposições. Então, ali temos, identifica uma preposição presente no título do texto. O que é que vocês vão fazer? Lá no título do texto, vão identificar uma preposição que esteja presente. No segundo exercício, completa o texto com as preposições que foram retiradas para deixá-lo completo. Então, as preposições foram tiradas de forma prepositada para completarem depois. Então, compreenderam o objetivo do exercício? Então, vou dar-vos um tempinho para realizarem as atividades e o texto também como auxílio. Então, vou dar-vos um tempinho para fazer o texto. Já terminaram? Fizeram corretamente? Muito bem! Então, vamos à correção. Então, qual é a preposição presente no título do texto? A preposição presente no título do texto é ENTRE. Completa o texto com as preposições que foram retiradas para deixá-lo completo. Então, vamos ver quais são as preposições que utilizaram para completarem o texto. Então, estamos envolvidos num mundo repleto de símbolos, imagens, códigos, textos e contextos que despertam a nossa curiosidade e imaginação. As diversidades de linguagem são indicadores fundamentais para as nossas crianças desde o momento em que ingressam na escola. Até o aprimoramento da leitura, da escrita e da interpretação dos aspectos que são o fio condutor para o desenvolvimento e a evolução do ser humano no seu ingresso à vida adulta. Atualmente, ouvimos falar muito sobre a necessidade dos professores despertarem o prazer pela leitura e pela escrita nos alunos e, com isso, buscamos diversas maneiras de incentivar as crianças e jovens a perceberem a riqueza dessa habilidade. Então, viram como é fácil usar as preposições numa expressão, numa frase ou num texto? Ainda vamos continuar com os exercícios. Escolhe no quadro a preposição que melhor se adapta a cada frase. Temos um quadro com algumas preposições. Então, temos também as frases que vocês vão completar com as preposições que estão num quadro. Então, vamos ver. Então, qual é a preposição adequada para esta frase? A Carla vestiu-se pantera. Qual é a preposição que está aqui que serve para completar a frase? Os meus pais saíram uns amigos brasileiros. Eles procuraram o parque todo, pé. O Bruno não vem às aulas, desculpem, não vem às aulas segunda-feira. A minha irmã mora palmarejo. Então, viram que as frases estão sem sentido? Então, vamos usar as preposições para deixá-las com sentido. Então, vou dar-vos um tempinho para completarem corretamente com as preposições adequadas. Já completaram as frases? Completaram corretamente? Muito bem. Então, vamos à correção. Então, compraste os ovos para fazer bolo? Vejam só, agora a frase está com sentido. A Carla vestiu-se de pantera. Muito bem. Os meus pais saíram com uns amigos brasileiros. Exatamente. Eles procureram o parque todo a pé. Muito bem. O Bruno não vem às aulas, desde segunda-feira. Muito bem. A minha irmã mora em palmarejo. Viram que as preposições deram sentido às frases? Viram como é fácil completar as frases com preposições? E são muito importantes. Viram que dão sentido às frases? Então, vamos continuar ainda com um exercício. Completa as expressões abaixo com uma preposição. Temos três expressões. Mas, vamos ter que colocar uma preposição para deixá-las corretas. Então, vou dar-vos um minutinho para completarem as expressões. Já completaram? Completaram corretamente? Então, vamos à correção. Então, a linha A temos pão com queijo. Exatamente. Sumo de? Laranja. Ali, salada de? Fruta. Muito bem. Viram que é a introdução da nossa aula? Muito bem. Agora, perceberam como é que são preposições simples? Como é que podíamos utilizá-las nas frases ou no texto? Agora, vamos ver as preposições contraídas. O que são preposições contraídas? Preposições contraídas são aquelas que se juntam, ou seja, se contraem com alguns determinantes de pronomes, dando origem a novas preposições. Então, vamos ver exemplos de preposições contraídas com determinantes artigos. Os materiais da Beatriz estão em bom estado. Então, viram contração de preposições com determinantes artigos? Muito bem. Então, vamos dar a sequência. Agora, vamos ver um quadro com exemplos mais detalhados. Então, vamos ver aqui. A mais U é igual a AU. A mais A, como vimos no exemplo anterior, é igual a A. A mais US é igual a AUS. A mais AS é igual a AS. DE mais U é igual a DU. DE mais US é igual a DAS. Ali temos EN mais U é igual a NU. EN mais A é igual a NÁ. EN mais US é igual a NUS. EN mais AS é igual a NÁS. Temos, ainda mais dizemos. EN mais UM é igual a NUM. EN mais UMA é igual a NUM. EN mais US é igual a NUS. E EN mais UMAS é igual a NUMAS. Então, já viram como se faz a contração das preposições com artigos? Muito bem. Agora, vamos ver preposições contraídas com outros determinantes ou pronomes. Temos aqui. POR mais U é igual a PELO. POR mais A é igual a PELA. A mais AQUEL é igual a QUELA. DE mais AQUIL é igual a DAQUILO. EN mais ESTA é igual a NESTA. EN mais ESTE é igual a NESTE. DE mais ELA é igual a DELA. DE mais ELA é igual a DELA. Então, perceberam como é que se contraem as preposições com determinantes ou pronomes? Muito bem. Então, vamos fazer alguns exercícios para avaliarmos melhor as preposições contraídas. Sublinha nas frases seguintes as preposições contraídas. Temos. Amanhã irei ao parque. Ontem estivemos na praia. O que é que vão fazer? Nas frases, vão sublinhar apenas as preposições contraídas. Depois, exercício 2. Completas frases com as preposições contraídas adequadas. Temos frases incompletas. Vão completar com preposições contraídas adequadas. Os santos populares comemoram-se mês de junho. A Simone e a Rita são filhas, minha amiga Ruth. A casa da minha professora fica sítio muito alto. Então, perceberam o objetivo do exercício? Então, vou dar-vos um tempinho para realizarem as atividades corretamente. O que é que vai fazer? O que é que vai fazer? Já terminaram? Fizeram corretamente? Parabéns! Então vamos a correção. Então sublinha nas frases as seguintes preposições contraídas. Então, amanhã irei ao parque. Muito bem, ao. Ontem estivemos na praia. Na é uma preposição contraída. Muito bem. Ali, completas frases com as preposições contraídas adequadas. Os santos populares comemoram-se no mês de junho. Exatamente. A Simone e a Rita são filhas da minha amiga Ruth. Muito bem. A casa da minha professora fica num sítio muito alto. Muito bem. Fizeram corretamente. Gostei. Ainda continuando com os exercícios. Agora vamos ver a continuação do exercício 2. O homem chegou, lua, em 1969. O espetáculo começou cinco horas tarde. Então, o mesmo exercício que fizeram no exercício 2, que vão continuar. Depois, exercício 3. Sublinha a única palavra que é uma preposição contraída com um artigo. Então, temos várias preposições. Vão escolher ou sublinhar apenas aquela que é contraída com um artigo. Então, vou dar-vos um tempinho para realizarem as atividades corretamente. Para fazer um artigo que é muito bom. E agora vamos fazer três meses. E agora vou fazer três meses. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Já terminaram? Fizeram tudo corretamente? Então vamos à correção. Então o homem chegou à lua em 1969. Muito bem. O espetáculo começou às 5 horas da tarde. Muito bem. Ali sublinha a única palavra que é uma preposição contraída com um artigo. Qual é a palavra? Ah, muito bem. Bem, agora estamos praticamente no final da nossa aula. Vamos fazer uma pequena síntese. Hoje estudamos as preposições. Vimos que preposições são palavras invariáveis que estabelecem uma relação de sentido entre as palavras que ligam. Dentro de preposições, vimos preposições simples, que são aquelas que não sofrem alterações e os seus exemplos. Como identificá-las numa expressão, numa frase ou num texto. Também vimos as preposições contraídas. Vimos que as preposições contraídas são aquelas que se juntam com alguns determinantes de pronomes, dando origem a novas preposições. Também vimos as preposições contraídas com determinantes de pronomes. Vimos também como identificá-las numa expressão, numa frase ou num texto. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Fiquem bem. Até a próxima. Protejam-se e sejam felizes. Adeus! Desculpe-se e sejam felizes. Obrigado.